O título é Champanhe de Leite Produção solta o som aí e nós voltamos com a Ilinha Então preparem-se porque daqui a pouco iremos abrir as linhas Até já Ela quer estar com um pãozinho Não quer saber de mané Diz não pra quem vai atrás dela Mas eu vou deitar Champanhe de Leite na cara dela Ela disse o que está onde E a amiga decidida atrás do conde Rebola um pouco Vamos ver o que vai acontecer nesse boda Será que vai rolar champanhe E eu vou dizer pra minha esposa Que que é isso que o fã que me viciou Que que é isso Ela quer estar com um pãozinho Não quer saber de mané Diz não pra quem vai atrás dela Mas eu vou deitar Champanhe de Leite na cara dela Oh, champanhe de Leite na cara dela Ela quer champanhe de Leite Ela quer champanhe de Leite Ela quer champanhe de Leite Ela quer sentir a na pele Muito de te derramado no pé Ela quer sentir o miúdo Ela sabe o que se me deu pra mim Ela quer estar com um pãozinho Não quer saber de mané Diz não pra quem vai atrás dela Mas eu vou deitar Champanhe de Leite na cara dela Oh, champanhe de Leite na cara dela Ela sabe o que é ser famoso Muito lindo e muito gostoso Ela quer se interesse por Tila, ela é tão gostosa Calma um pouco A caixa é top Mas o resto é resto Ela viu de Eu que modesto Essa cena vai fluir Ela quer estar com um pãozinho Não quer saber de mané Diz não pra quem vai atrás dela Mas eu vou deitar Champanhe de Leite na cara dela Oh, champanhe de Leite na cara dela Deita com um pãozinho Não quer saber de mané Diz não pra quem vai atrás dela Mas eu vou deitar Champanhe de Leite na cara dela Oh, champanhe de Leite na cara dela O talento chama-se Dilamina Parabéns E direto aos comentários logo em seguida Ok, então Dilamina traz de parabéns Pelo talento Pelo trabalho E nós como a Munica Vibes Queremos desejar todo sucesso do mundo E dizer que Se não conseguires fazer algo neste ano A próxima ano tens tudo para dar certo Porque terás nosso suporte sempre Então sempre que tiver um trabalho Estamos de portas abertas Para te receber Obrigado Ok, 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 ok